E não menos importante, ele que vem diretamente do Ceará. Senhoras e senhores, muito barulho para Emy Charles! Para o Iva. Emy Charles vai começar tudo certo com você, Ibi? E se matar o Emy Charles, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E se matar a Emy Charles, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? SANTE! O que vocês querem ver? SANTE! É que mais, levando a sua mão e vem! 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 Vou! 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 Você doente, doente, doente de microfone Me morre e o talento, doente de seu amigo homem É aquele queame quando mata dos filhos que eu te conhecia Você vai levar a dúvida, o abismo na filha O que você tá entendendo? Por isso eu tô brincando contigo Tá vendo, deixa ele que vai te botar O que você tá brincando? A hora que eu tô pensando Se você é diferente, já na gris, só tá brincando Eu tenho um papai, eu vou pôr, eu vou entender Pega a tua amizade, chega a sexta de frente O que você tá levando a rumo? Sexta de frente, eu te amo O que você tá falando? Eu vou lutar Deixa a atenção como o Charlie chegou só pra brincar Eu vou lutar na festa e também tá encerrado E eu vim de provis e ele dá pra morada Eu vou lutar, eu vou passar O Charlie chegou pra ir pro Bolsonaro É bom vizense nacional, depois ele fica sussurro Porque Charles, aqui é rabo, comemora em Malibu Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Demorou, demorou aí Eu sou DF mesmo São vários anos de estrada Todas minhas rimas, todas foram improvisadas É basquete, meu amigo, não dá nada Eu mato esse MC com uma enterrada Eu te explico, eu sou no free Se o assunto é basquete no nacional, eu sou MVC Dessa forma, você tem me Eu sou rei O Charlie é a pro Jamie E aí, como é que é? Na batida agora, meu mano é sem vizé Esse aqui é o Charles, tudo é parte Tu não é rei, aqui eu sou rei e Charles É dessa forma, com os fiéis Eu sou a personificação do James E aí, meu amigo, eu tô no free Eu sou a personificação do James Amigo do Smith Sacou como é que é a levada? Na batida aqui, você tem decorada Não é Brasília não, na moral Eu vim dos bairros de quebrada Não é Brasília, é Distrito Federal Não é Brasília não, é Brasília não, é Brasília não Cocô redia, fez seu engraçadão na certeza Rapaz, tu vai perder? Larga de ser feita É complicado, eu vou explicar Eu conheço o seu estado lá no Ceará Ceará, tabuloso, mas procura Se meu mano vai, salve por rapadura Mas não esquece que esseợi de rapadura Saiu do Ceará, prendeu o nome do Benz Não esquece, é esse Bronze É conhecimento, eu sou inimigo Esse aqui é o Charles, tudo bem quente De vermelho vai apanhar igualzinho chapolim É dessa forma improvisada que é chapolim Mas eu que trouxe a minha martelada E aqui é sempre outro, eu trouxe uma martelada Minha zima é mais pesada que o martelo do tom Oh, 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 oh Deixa eu ver se eu mentir, porque aqui não me leve A fatura aprendeu rap no D.N.F Vixe mania, pelo amor de Deus Ele aprendeu e tudo que mora lá não aprendeu Olha o nome é que chama esse nome, hein, B.C Ele falou que é um maluco do pedaço e o smith Por isso que agora eu vou encaixar com o beat Você é maluca do pedaço, imbecil Só que quando eu tô no palco pesado, igual que o fio Oh, 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 oh Deixa eu ver se é de black e falar de fio Olha, tô marcando sem o mic Oh, por isso que agora eu vou tentar Esse cara não vai conseguir me desconcentrar Falando rapadura, viz comendo boba Ei, rapadura, encontrei um maluco Ei, rapadura, você te vai? Eu ele prometi a carro e sai Melhor do que é de outro Não tem proposta, mandei tantos ataques Para não mandar merda de resposta E aí, gostou que gostou E vamos à resolução Charlie, 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 Charlie Vamos lá, você de volta Quem bota na minha direita em hate No pra cima e barulho Quem bota na minha esquerda em M. Charles No pra cima e barulho O voto de Charles Jurados em 3, 2, 1 M. Charles está na final E pode chegar a mais, meu mano, 90 Chega a mais O voto de Charles